Para hoje tenho uma surpresa. Tenho aqui um bacalhau fresco, também conhecido por Scray, que é o nosso bacalhau de sempre, mas antes da salga. Quase todo o bacalhau fresco que nos chega a Portugal é da Noruega. O bacalhau fresco tem uma pele brilhante e, para garantir a frescura, é quase sempre retirado à cabeça, na origem. Para refilitar o bacalhau, façam um corte ao longo da espinha, da cabeça até à cauda. Devagarinho, com facas bem afiadas. Quando chegam à cauda, façam um corte assim e depois voltamos ao início da cabeça e vamos seguindo a espinha sempre, sempre ao longo do peixe. Dividimos o lombo em duas peças, retiramos a barriga e a parte superior do lombo, que é mais alta, é ótima para assar. Com a parte inferior, que é a que vamos realizar a nossa receita, vamos lavá-la bem e vamos à nossa receita. Tchau, tchau.